Fala aí, rapaziada, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos fazer um videozinho de Aquaman Stars desse final de semana, fazer o review do personagem que está no banner e do que a gente vai pegar de graça. Antes de tudo, eu quero pedir desculpa porque tô resfriado, meu nariz tá ruim, então posso dar umas fungadas de vez em quando. E já deixem um like aí, porque essa análise aqui veio quente pra vocês. Então vamos lá. Vamos falar primeiramente da Chen Li, tá ligado? É até engraçado que esses personagens dessa atualização não vieram com equipamento, né? Então, provavelmente a gente deve trazer equipamento pra personagens que já tem no jogo, né? Já são mais antigos. Então vamos lá, Chen Li é uma conversora de trovão. Ela é uma personagem bem interessante, vocês vão ver. Tem algumas limitações, mas ao mesmo tempo as coisas boas, né? As coisas positivas dela acabam... Como é que eu posso falar? Compensa. Acaba compensando as limitações dela. Então vamos pra habilidade ativa dela. Seleciona uma das oito direções e converte todos os ladrilhos naquela linha para amarelo. Priorizando a criação de três ladrilhos escuros na direção escolhida. Então, gente, ela vai criar uma linha ou uma coluna, ou na diagonal também, se você preferir, de casas amarelas. E ela vai colocar três casas escuras. Lembrando que três casas escuras são aquelas casas que quando você passa por cima, no próximo turno elas voltarão a ser daquela cor. Então, ela também é uma personagem de casas escuras. Eu vou mostrar o avanço aqui pra vocês, pra vocês verem como é que é a progressão dela. A BT-3 é ataque preventivo. Como eu falei pra vocês, é uma BT necessária. Então, assim, é claro que ter a personagem é a prioridade. Mas se você conseguir pegar a BT-3, é a melhor das hipóteses, né, das possibilidades. E por último, aprimoramento da habilidade ativa, reduz a recarga em um, né, o que é muito bom. E aumenta o número de ladrilhos gerados para cinco. Nem é pra quatro, é de três pra cinco. Então a MBT dela é muito boa. Quem sabe um dia, né, quem sabe um dia. Vamos continuar aqui. O combo dela causa 160 de dano a 24 casas em forma de diamante. Então ela bate que nem uma detonadora, né, padrão. E o equipamento dela é muito interessante, inclusive. É bom pra chefes que criam minions, né. Os ataques normais de Chen Ni visam o inimigo com maior diferença de porcentagem de HP em relação à equipe. Causando dano a 100% do ataque médio da equipe. Adiciona 1,5 vezes de dano toda vez que passa por um ladrilho escuro. Quando maior a diferença de porcentagem de HP entre o alvo e a equipe, maior é o dano com aumento máximo de 50%. Então, eu não sei se isso daqui vai funcionar no codex, né. Porque geralmente o codex não tem, o boss não tem vida máxima. Então eu não sei como é que isso daqui funcionaria, se ela ganharia esse brush aqui de dano. Mas enfim, o que acontece? A Chen Ni, ela vai atacar aquele que tem o maior diferencial de vida. Ou seja, o oponente que tiver mais vida, tá ligado, é o que vai ser focado. Claro que se, por exemplo, o boss tá com menos vida do que os minions dele, ela vai começar a focar os minions. Então, é importante entender que ela sempre vai atacar o personagem que tem mais vida. A maior diferença de vida é entre os seus personagens e aquele inimigo. E o dano é causado igual a 100% do ataque médio da equipe. Ou seja, o que é um ataque médio? Você vai pegar o ataque de todo mundo do seu time e vai somar e vai dividir por 5. Esse é o ataque médio da sua equipe, entendeu? Então, se você criar uma equipe com muitos, com personagens com muitos ataques, com um ataque bem alto. Esse buff que ela vai dar vai ser bem, bem interessante. Então, isso daqui é muito bom, tá. Esse dano a mais que ela tem, né, dos ataques normais dela, é bem interessante. Então, ela é uma personagem que vai acabar causando bastante dano no golpe básico. Ela adiciona 1,5 de dano toda vez que passar por cima de um ladrilho escuro. Então, ela ainda intensifica aqui o dano dela. E como vocês podem ver, não aumenta isso. A única coisa que aumenta é o ataque dela, né, no... aqui em cima. E quanto maior a diferença de personagem de HP entre o alvo e a equipe, maior o dano. Então, tipo assim, com o passar do tempo, né, o dano dela vai diminuindo. Porque quanto mais vida o boss tiver, mais dano ela vai dar. Então, quando você vai diminuindo a vida do boss ou do oponente, ela vai dando menos dano, consequentemente, né. Então, ela é uma personagem que, basicamente, tá ali pra poder causar um burst bem alto no começo da partida. E com o passar do tempo, ela vai diminuindo o dano dela no golpe básico, no caso, né. Porque o restante do kit dela continua o mesmo. Então, eu vou fazer aqui um testezinho. Pra vocês verem como é que ela funciona. Como a minha tá... é... da BT3. É, dá pra mostrar desde do... Desculpa. É, dá pra mostrar... Eita! Eu entrei no lugar errado. Vamos lá. Eu não consigo passar desse... Eu não consigo passar desse andar do Spy, ele nem é pau, tá? Esse negócio dos inimigos dividirem dano com você é meu ponto fraco. Não consigo. Não consigo. Então, vamos ver aqui como é que ela funciona. Vocês vão entender mais ou menos como é que funcionam os golpes básicos dela. Vamos lá. É... A habilidade ativa dela. Vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo, ó. Ela pode converter aqui, 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 tá vendo? E ela converte os dois lados, o que é interessante, né? Então, se você estiver no meio do campo, ela vai converter tudo. Então, vamos lá. Vamos usar aqui, ó. Pou! E criou as casas amarelas. Ela não empurra pra trás, né? Inclusive, você vai evitar de usá-la junto, né? Com a... A... A Nemesis, porque não vai fazer muito sentido isso. Então, vamos dar uma olhada aqui nos golpes básicos dela. Ela vai sempre focar aquele personagem com mais vida. E ela bate igual o Vicky, tá, gente? Não comentei, mas ela bate igual o Vicky. Então, ó. Tá, 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 tá. Ela bate igual uma metralhadora ali. Tá ligado? E o dano dela, do combo, também é bem interessante. Eu vou tentar mostrar de novo. Porque passou muito rápido. Eu vou colocar até um... Uma... Uma lentidão aqui. Peraí, vai, vai. Vai, inimigos, vai. Aqui, tá vendo? Esse negócio de interligar, velho. Muito ruim. Muito ruim. Sou muito ruim contra esse tipo de... De composição. Então, vamos lá, ó, ó. Ó, ó, ela batendo, ó. Pou. 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 Tá vendo? Pou. Entenderam? Então, assim... É... Ela vai batendo de longe, tá ligado? E ela bate sempre naquele personagem que tem mais vida. Que, no caso, foi aquele bichinho ali. Então, gente, não tem muita... Muito mistério em relação a Chen Yi. Ela é uma personagem bem, bem, bem interessante. É... Eu gostei bastante dela. A minha tá level 1, né? Lógico que eu tava numa fase... Que os inimigos são muito fortes. Mas... Ela é uma personagem bem interessante. É mais um... É mais uma... Mais uma conversora que converte bastante, né? Então, a gente vai ter agora Nemesis, Polux e Chen Yi pra fazer um... Pra criar uma... Uma rede de... De conversão muito grande, né? E se a Polux é uma personagem tier SS, né? Principalmente na BT3. A Chen Yi chega perto. Eu não acho que a Chen Yi supere, assim, a Polux. Porque a Polux é mais versátil. Você pode ali escolher qual coluna você quer converter. Mas, em compensação, a Chen Yi pode converter linha. Caso você queira. E ela cria casas escuras. Então, acaba compensando ali a falta de versatilidade dela. Então, a Chen Yi é uma personagem que vale a pena, tá, gente? Eu acho que vale muito a pena pegar a personagem. Não me... Não me... Arrependi de ter escapado a Al-Gol pra pegá-la. É... E... Enfim. Ela é muito boa, tá? Vale muito a pena. É... Eu também não me arrependi também de tanto de ter pego a Al-Gol. Porque eu tenho mais conversores de fogo do que de qualquer outro time. Então, eu tô bem tranquilo em relação a isso. Vamos falar agora do Lu Song. Antes de qualquer coisa, como eu sempre falo pra vocês. Personagem de graça. Personagem de graça a gente sempre pega independente se ele é bom ou ruim. Pegue o personagem com todas as BTs, ok? Lu Song é um atirador de fogo. Eu fiquei até com medo. Porque geralmente o personagem de level 5... Level 5... De 5 estrelas. DPS. Eles nem se comparam aos DPS de 6 estrelas. Lógico, né? Porque será. Menos status. Então, eu fiquei com medo dele ser um DPS. Exatamente porque ele não seria tão utilizado. Mas como ele veio como atirador e não detonador. Porque, pô... A gente tem ótimos detonadores de fogo, né? Seria quase impossível utilizá-lo. Como ele é atirador, que é uma classe que a gente sente falta ali no tipo fogo. Ele vai acabar sendo bem útil pra todos nós. Aqui... Opa, entrei no equipamento sem querer. Aqui no avanço dele. A primeira... O primeiro avanço dele é o preventivo. E ele já começa com 10 chamas de guardião. Que vocês vão entender o que que é. E na MBT, ele ganha uma chama guardiã sempre que passa por ladrilhos de qualquer elemento. Então, ele vai ser um... Ele vai ser um líder bastante interessante. Como ele passa por... Como ele recebe com qualquer elemento, ele vai estacar com muita facilidade os stacks dele. Então, né? Estacar os stacks, né? Então, ele vai ser um personagem interessante pra ser jogado principalmente como líder, né? Vamos ver aqui, ó. Ele tem 3 habilidades ativas. Eu até pensei que ele tinha equipamento por causa disso, né? Porque você pode decidir qual habilidade ativa você vai querer utilizar. Então, a primeira e a mais comum, né? Seleciona uma casa para o combo ser centralizado. E reduz a exigência de ativação do combo em 3. Aplicado apenas a esta rodada. Então, o que que você vai acontecer? Você vai selecionar um quadrilho no campo. E o combo que você vai dar vai ser naquele espaço. E o combo é uma área grande, tá, gente? Então, sabe o Chen Xiang... Como que é o nome dele? Que habilidade ativa dele? Você tem que escolher um lugar, tá ligado? Pra dar a habilidade ativa dele. Li Qin Xiang. Li Qin Xiang. É... A habilidade ativa dele, você centraliza e dá o golpe naquela área. No caso do... Do Longsu... É... Luogong, né? Esse que é o nome dele? Luosong? Do monge, né? Luosong. Ele centraliza o combo dele. Então, é... Ele vai ser um atirador que não bate em todo mundo. Mas ele vai bater dentro de uma área. E você vai poder escolher que área é essa. Então, você meio que pode selecionar... É... O oponente que você quer atingir. Aqui, na segunda habilidade dele... Se você usar essa segunda habilidade dele, vai reduzir a recarga da habilidade em um. Ou seja, você pode usar isso daqui todo turno, tá? Então, tipo, se você usar essa segunda habilidade, no próximo turno você vai ter de novo. Se nenhum combo em cadeia for desencadeado nesta rodada, ataques normais podem ser lançados na diagonal. Ganha duas chamas de guardião de abrete a cada ataque normal. Lembrando, gente, que aqui o primeiro combo dele, eu não foquei tanto nisso. Mas você diminui a ativação do combo em três. Ou seja, se você ativar isso daqui, se você não dá uma casa, você dá o combo. Entendeu? Porque você vai diminuir em três. E como vocês podem ver aqui embaixo, o primeiro combo dele é três casas. Então, se você andar uma casa, ele já joga o combo. No nove, vai diminuir pra seis. E no treze, vai diminuir pra dez. Então, é interessante que ele também diminui o combo dele. Mas aí, por exemplo... Na rua, eu vou andar só duas casas ou uma casa só, tá ligado? Eu não vou andar muitas casas. Então, você pode acabar utilizando essa segunda habilidade aqui. E você vai acabar batendo na diagonal. Isso daqui, assim... É muito complicado de te utilizar. Por quê? Ele tem um combo muito baixo. Ele precisa só de três casas. Então, é muito esquisito você andar duas casas, mas ao mesmo tempo batendo na diagonal. Entende? Tipo... Isso daqui vai ser mais pra você causar o dano mesmo. Você ir lá e dar o dano do... É... 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 Do combo mesmo. Porque... É... É muito difícil você andar menos de três casas. Muito difícil. E mesmo que você ande menos de três casas, dificilmente você vai bater na diagonal. Tipo, muito difícil você andar duas casas. Só se você andar um pro lado e outro pro outro lado. E acabar batendo na diagonal. Mas, sabe? É meio esquisito. Mas... Você acaba ganhando duas chamas de guardião. Então, assim... É... Acaba valendo a pena também nesse sentido, né? Mas, enfim... Você ainda... Quando você seleciona... Ai, cara... Por que que não tá descendo aqui? Então... É... É basicamente isso. E se você seleciona ali, você acaba utilizando o combo de qualquer forma. Então... Não tem redução de dano de combo. É... Você pode utilizar essa daqui pra usar o combo e cadeia dele o tempo inteiro. Né? A diferença é que aqui você vai bater na diagonal se você andar menos casas. E no último... Aumenta seu tempo de recarga em um. Ou seja... Em vez de passar uma rodada e você... Em vez de ser turno, sim, turno ou não. A habilidade ativa dele. Vai ser um turno ativo. Dois turnos não ativos. Seleciona o ladrilho para ser o centro do Chain Combo nesta rodada. E então causa 100% de dano. É... Agora, eu depois vou ter que testar isso daqui. Porque eu não sei se ele dá 100% de dano na ativa. Ou se o combo dele vai dar 100% de dano a mais. Porque não deixa isso aqui explícito, né? Cada chama guardiã aumenta o dano em 10%. Reduz o requisito de ativação do Chain Combo em 3. Para essa rodada. E ganha um efeito de repulsão adicional. Atrapalhentemente, a repulsão deve ser jogar pra trás. Né? A gente vai testar isso aqui. Mas o que acontece? O interessante aqui... É você ir utilizando... É... Esse e esse combo aqui. E depois que você estacar bastante, né? Porque você andando, você já estaca. Você vai dar isso daqui. E não tem limite, gente. Você pode estacar isso daqui 100 vezes. Que você vai dar 10% pra cada stack. Então, aqui tá falando que não tem limite. Então, você vai dar um danozão absurdo com ele. Depois a gente vai testar... Desculpa. Pra gente ver se o stack dele tem um limite. Porque, por exemplo... Naquele último boss que a gente fez lá, né? De fogo. Você tinha stacks, né? Mas quando você batia, você só usava 10 stacks. Você não passava de 10 stacks. Então, ele pode funcionar dessa maneira. A gente vai testar pra ver como é que ele vai funcionar direitinho. É... É verdade. Eu não testei. Não tive tempo. Eu queria pegar todos os... Os BTs dele antes. O combo dele, né? Ele causa 150%, 160% de dano no 13, né? No caso, com a habilidade ativa dele, são só 10. Causando 160% de dano ao ladrilho mais próximo do inimigo. Mais próximo. Meu pai. E 30% de dano a um aglomerado ao redor. Ou seja... O combo dele vai causar aonde você selecionou. E... Um aglomerado ao redor. Ou seja, em voltinha dele ali, ele também vai causar dano. É... Se você não tiver com a habilidade ativa, ele vai causar dano no inimigo mais próximo dele. Então, aquele inimigo que estiver mais próximo dele, ele vai causar o dano do combo se você não utilizar a habilidade ativa dele. O equipamento dele... É... Vamos ler aqui. Já o padre por nível 10, né? Porque o meu ainda não consegui fazer isso ainda. Ganha uma chama guardião para cada ladrilho vermelho percorrido. Aqui, gente, ó. É muito interessante porque... É... Eu não sei... Eu... A gente vai ter que testar isso também. Se isso aqui comba com a habilidade ativa dele, né? Que... Ah, não. Onde que a gente viu aquela parada? Ah, tá. Com a passiva dele. Isso daqui provavelmente é... Lá tá falando, né? Equipamento que a gente anda casas vermelhas. Quando você pega a MBT dele, esse vermelho aqui, né? Percorrido. Se torna qualquer casa. Então, já vamos ler como se ele tivesse MBT, tá? Ganha uma chama de guardião para cada ladrilho de qualquer elemento percorrido. Cada chama aumenta o dano do primeiro combo em cadeia em 1%. Que é reiniciado após o combo de cadeia ser liberado. Obtenha 10 chamas de guardião no início da batalha. Então, aquele negócio de acumular acaba não acontecendo, né? Porque cada vez que você utiliza seu combo, você perde todos os seus stacks. Então, é meio difícil de você combar. Mas vamos pensar no seguinte possibilidade, tá? Você já ganha 10 bagulhinhos no começo dele. 10 stacks no começo da partida. Se você andar 15 casas, você ganha mais 15. Então, são 25% de dano a mais que você vai dar no seu combo. Terceiro. Aqui também não tem limite. Ou seja, se você andar 50 casas, ele vai destacar 50 casas. Então, vai ser 50% de dano mais os 10 iniciais dele. Então, seria 60% de dano. Só para compreender que não tem limites aqui que ele está falando. Então, você acaba estacando. Ele acaba se estacando o tempo inteiro para aumentar o dano dele. Entendeu? Então, assim. Eu não sei até onde esse aqui vai valer a pena utilizar. Mas, a gente lê aqui a habilidade ativa dele. Cada chama guardiã aumenta o dano em 10%. Mas aqui não está falando necessariamente que você vai gastar seus stacks. Na habilidade ativa, você não gasta seus stacks. Aqui está falando. Eu acabei não percebendo isso. É, aqui está falando. Não gasta seus stacks. Então, o que você pode fazer para dar um burst bem alto? Quando você ver que vai dar um mais 15. Depois, tem que ver o que vai valer mais a pena com ele. Quando você ver que vai dar um mais 15. Você utilizar a segunda habilidade. Você vai aumentar seu dano em 100%. Cada chama vai aumentar em 10%. Ou seja, lembrando que a gente viu lá 25%. Então, 25 chamas. Então, cara. Se isso daqui estiver... Se eu estiver correto. Isso daqui vai ser muito dano, tá? Porque vai ser... 1% de dano aqui no equipamento dele. Então, já ganha 25% de dano a mais. E aqui, para cada chama, vai ganhar 10%. Ou seja, 25 chamas. Vai ser 250% de dano a mais. E se isso acumular, vai ser 265% de dano a mais. Então, isso daqui vai ser bem interessante. Vamos ter que fazer uns testes, né? Para ver se isso daqui realmente acontece. Mas é o que dá a entender, tá? Ali não está especificando nada. Não fala se acumula ou não. Então, isso é questão de teste. Tem que testar para saber se funciona. Então, provavelmente vai ter vídeos de gringos aí utilizando o personagem. Mostrando o dano dele. Então, a gente vai saber se isso acontece. Se isso funciona, né? Mas eu espero que sim, né? Porque ele vai ser um atirador bem forte. Vai ser bem bruto, né? Então, vai ser bem interessante. A gente está precisando disso. Sem contar que ele é maravilhoso, né? Ele é muito bonito. A Cheng Yi também é muito linda. Eu fiquei até meio assim, porque eu pensei que o Lu Song seria... Seria seis estrelas, né? Então, se ele viesse junto com a Cheng Yi, eu teria que escolher entre os dois. Então, aqui, ó. Você pode escolher um dos três, né? Vamos começar... Vamos começar utilizando isso daqui para a gente testar? É... Vamos selecionar aqui. Ó, ele já causa um daninho ali, né? Então, aparentemente, é... Então, se ele dá um daninho na ativa, então sim, essa habilidade ali não é no Chain Combo, tá, gente? Esse 250% de dano é na habilidade ativa. Então, vamos lá, ó. Pou, 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 pou. Vamos ver o dano dele. Ó, ele joga para trás, viu? É, então, é... Eu utilizei qual, gente? Agora que eu tô pensando aqui, eu utilizei qual? Eu utilizei o mais forte? Vamos andar aqui, ó. Então, como vocês podem ver, é meio difícil dele continuar com os stacks dele, né? Porque... É, eu utilizei o mais forte. Porque ele... Ele dá combo o tempo inteiro. Como ele usa três turnos, né, de combo... Você cura os inimigos também, meu pai amado, cara. Eu não vou andar aqui, não. É porque eu tô com medo de morrer, né? Então, vou andar pra cá. O pior é que eu tô dando dano batendo e curando batendo. Aí, tipo, eu curo os inimigos também. Tá ligado? Então, vamos lá. É... Eu não tenho habilidade ativa de novo. Vamos correr pra cá. Tô ferrado, velho. Ai! Ai! Boa, Ace. Calmou, calmou, calmou. Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo. O cara ali atrás morreu. Vamos aqui no combinho normal agora. Botar aqui no meio. Pou. Ah, tá. É, então é isso mesmo, gente. É isso mesmo. Aqui, ele causa dano no... Na habilidade ativa. Então, quando você acumula ali os flamezinhos... Você acaba causando dano na ativa também. Nos outros, você não causa. Então, vamos lá, ó. Pou. Já é um dano menor. Inclusive, dá pra ganhar esse daqui na... Na... Na torre de fogo, né? Nas outras torres eu já tava mamando legal. Aqui eu só tô quase morrendo. Ai, foi sem querer. Pou. A habilidade... O dano da habilidade dele... O dano não, né? Ele utilizando a habilidade me lembra muito a... Touro. Vamos andar aqui, ó. Ele já vai estacar, ó. E aí já aumenta o dano do Chen Kong dele. Então, ele sempre vai tá se estacando. Ele sempre vai tá aumentando o próprio dano, né? Agora... Vamos ver aqui... Esse daqui vai ser um pouquinho complicado. Vamos ver aqui. Ah, ele bate na diagonal, ó. É, ele bate na diagonal. Vamos ver se ele vai usar o combo dele? Não, ele não usa. Ahn... Pô, mas olha só. Como a tradução... É... Tá errada, né? Ele ficou com 30 stacks, ó. Ahn... Poxa... Olha só isso, cara. Olha só, tá vendo como é que é bom testar o boneco? Primeiro, essa tradução aqui tá muito errada. Após a conjugação, reduz a habilidade em menos um. Aqui tá falando... E se nenhum combo em cadeia for desencadeado? É um se. É uma possibilidade. Mas não. Quando você ativa essa habilidade aqui... Você não usa o seu combo. Você bate na diagonal... E você acumula seus stacks. Como vocês podem ver aqui... O Lusong acumulou os stacks dele. Ele tá com 30 stacks. Então... É... Eu vou aumentar, intensificar o dano dele. Então o que você pode fazer... É o seguinte... É... Talvez a gente tem que ver como que vai ser o melhor combo pra ele. Mas talvez você acumulando... Essa habilidade... Não ir utilizando o Chain Combo... Durante as rodadas... Enquanto você não tiver um mais 15 de fogo... Quando você tiver um mais 15... E tiver que combar com ele... Você vai utilizar... Ou esse... Ou esse aqui, né? Ou a habilidade ativa de cima... Ou a habilidade ativa de baixo... Que eu não tô deixando... O jogo não tá me deixando escolher, né? Qualquer uma dessas habilidades aqui... Ou a de cima... Ou a de baixo... E causar... Um dano absurdo, né? Então... Bem interessante... Ele é um personagem que... Ele tem uma sustentação própria, né? Muito, muito, muito interessante... Gostei bastante dele... Gostei bastante dele, gente... Aqui eu vou morrer, né? Não vai dar pra ver o combo dele... Mas é muito interessante... Gostei... Gostei dele... Então... As habilidades dele se complementam... Você pode acabar... É... Você pode ir estacando... Eu acho que sim... O combo dele vai ser o seguinte... No primeiro turno... Você vai usar a primeira habilidade ativa dele... Né? Pra você causar o chain combo ali no personagem... Talvez ali no codex... Você nem utilize esse primeiro chain combo dele... Né? Você pode... Simplesmente ir... Estacando... Com ele... Enquanto você não tiver... É... Conversão de vermelho, né? E aí quando você tiver um mais 15 vermelho... Você vai utilizar a habilidade ativa... Você vai utilizar a habilidade ativa do... Mais destacada ali... Vai causar um dano na ativa... E vai intensificar o dano do seu chain combo... Muito interessante... Gostei muito dele, gente... Nossa... Nossa, ele é muito bom... Então, gente... Só o fato dele ser de graça... Já vale a pena pegar o personagem... E... Vocês viram que ele é um personagem bem legal... Bem interessante... A tradução dele tá errada... A gente viu aqui no videozinho como é que ele funciona... Então... É isso, rapaziada... Espero que vocês tenham gostado do video... Falei bastante pra deixar isso daqui bem... É... Dinâmico... Pra vocês conseguirem entender bem o personagem... Apesar que, né... A gente testou ali... Aqui mesmo no próprio video... Pra entender como é que ele funciona... Porque... Eu entendi errado algumas coisas... Acabou que depois a gente percebeu que tava errado... É... A tradução tá errada... Então... É... Agora dá pra compreender... Inclusive, vou ver se eu mando lá pro... Pro Alckmin... Que a tradução em português tá errada, né... Então... Enfim... Espero que vocês tenham gostado do video... Valeu... Falou... E é nóis... Pfff... Ah... Nariz chato... O video não quer terminar... E é isso... O celular tem vida...